Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto que interessa muita gente, que muita gente tem curiosidade, mas que o material também disponível aí nas redes sociais ou nos próprios sites, né, acabam sendo materiais um tanto tendenciosos ou um tanto sectários, vamos dizer assim. Então hoje nós vamos falar sobre a Antiga e Mística Ordem Rose Crucis, também conhecida como Amorque. Com certeza você já passou na frente de algum edifício, né, da Amorque. Geralmente são edifícios muito bonitos, em estilo egípcio, com pirâmides, com colunas, com coisas desse tipo. E chamam bastante a atenção das pessoas que passam pela frente e suscita muita curiosidade, né. Então o vídeo, esse vídeo veio justamente para tentar esclarecer algumas coisas, ou para tentar pelo menos passar aí noções gerais do que seria a Amorque. Então vamos principiar a nossa exposição aqui sobre a Amorque, né. Então a Antiga e Mística Ordem Rose Crucis, né, Amorque, ela é hoje uma das maiores organizações neo-esoteristas do mundo, né. É uma organização realmente muito grande, muito forte e muito rica. Ela foi fundada nos Estados Unidos, mas hoje, por uma série de outras questões que daqui a pouco vocês vão entender, ela está sediada lá na França. E a Amorque, ela iniciou a sua história no comecinho do século XX, né, em 1915, para ser mais exato, quando o fundador, o Harvey Spencer Lewis, ele recebeu um documento do Theodore Royce. Aliás, para entender um pouquinho mais essa relação, seria interessante você assistir lá o vídeo que eu fiz sobre a OTO, né. O Theodore Royce era o líder da OTO. E ele passou esses documentos para o Harvey Spencer Lewis, e o Harvey Spencer Lewis, ele passou a tentar fundar uma loja, né. E depois de diversas tentativas, a nova organização do Spencer Lewis, ele acabou sendo fundada lá na Flórida, em 1925, né. Em 1927, o Lewis e a sua família, cujos membros, na maioria das vezes, ocupavam cargos na sua nova ordem, né. Então, em 1925, eles se transferiram lá para San José, na Califórnia, nos Estados Unidos, né. E lá, eles compraram uma gráfica, uma pequena gráfica, né, e um transmissor de rádio, né. O Lewis, ele, como eu disse, ele teve relações lá com o Theodore Royce, né. Mas essas relações que ele teve com o Theodore Royce foram relações bastante complicadas, né. Porque o documento que o Theodore Royce, ele fornece para o Lewis, era parte de um plano de colaboração entre o Royce e o Lewis para controlar lá a crescente influência do Crowley na OTO, né. Então, mais uma vez, assista o vídeo da OTO para você entender isso aí direitinho, né. E o Crowley, em 1918, ele procurou o Lewis, né. Ele procura o Lewis e ele oferece ao Lewis um título de membro da OTO e da Astron Argentum, que era outra organização que o Crowley estava envolvido, né. Mas o Lewis, ele recusa essas ofertas do Crowley, porque o Crowley, já nesse período, era um indivíduo cuja fama não era das melhores nesse meio, então o Lewis, que era um empresário, era uma pessoa de bastante tino comercial, ele recusa as ofertas do Crowley e isso atrai para ele a simpatia do Royce, né. O Royce, então, ele é informado dessa situação, da negativa do Lewis em relação às ofertas do Crowley e o Royce, então, ele tenta fazer uma composição ali com o Lewis e confere para o Lewis os graus 33, 90 e 95 do rito de Memphis Mizraim e também outros graus relativos à OTO. E aí lá, no mesmo momento em que ele confere, no mesmo momento não, mas no mesmo período em que ele confere esses graus para o Lewis, ele expulsa o Crowley, né. E aí temos aí uma série de detalhes mais emocionantes em relação a essa relação entre o Royce e o Lewis, porque o Royce sabia que o Lewis era um sujeito de situação abastada, né. Como eu disse, ele era um empresário, era uma pessoa que tinha um tino comercial muito grande e o Royce, sabendo dessa situação abastada, ele passa a pedir uma série de empréstimos para o Lewis, uma série de doações, né, e isso acaba aborrecendo o Lewis, que no final das contas se afasta da OTO, das disputas entre Crowley e Royce, enfim, ele se afasta para cuidar daquilo que ele estava montando, né, do empreendimento que ele estava montando, que viria a se tornar a Amorque. O Lewis, ele era um publicitário, né, com larga experiência em marketing, né, e ele lança a sua nova ordem, a Amorque, né, com uma ampla propaganda e uma cativante lenda publicitária, né, totalmente fantasiosa, obviamente, mas muito cativante, né. Então ele diz que a Amorque seria uma ordem muito antiga, uma ordem de origens egípcias e etc. E essa, na verdade, esse recurso que ele usa, é um recurso desconhecido de outras ordens, né, então existia lá a Fraternidade Hermética de Luxor e outros grupos que também usavam como recurso de legitimação dizer que vinham do Antigo Egito, que vinham, né, a própria sociedade teosófica, né, usa esse recurso de legitimação falando dos mestres ascensionados, dos mestres da Grande Fraternidade Branca, da Fraternidade do Himalaia, né, dos mestres de sabedoria, enfim. Esse é um recurso muito usado, né, um mestre oculto, a origem oculta, enfim. E o Lewis, ele não sai muito desse esquema, ele usa essa história das origens egípcias como um bom instrumento de marketing e isso pega, né. Bom, aí, quando ele lança o nome, né, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, né, o nome, o uso do nome Rosa Cruz, ele causa problemas, né, com um outro líder, né, o líder lá da Fraternitas Rosa Cruces, né, o Fraternitas Rosa Cruces era organizada, era governada pelo Swinburne Climber, né, e o Swinburne Climber, ele não gosta, obviamente, do uso do nome Rosa Cruz, e essa organização, né, a Fraternitas Rosa Cruces, ela é sediada na Pensilvânia, nos Estados Unidos, então, e eles afirmavam ter direitos comerciais exclusivos sobre a expressão Rosa Cruz, né, Então, lá, durante a década de 1930, vai haver uma verdadeira guerra, né, tanto de marketing, uma guerra publicitária, quanto uma guerra judicial, né, isso acaba em um litígio judicial. Então, as duas organizações lá, elas vão travar uma guerra de acusações, de ataques, de panfletos, cada uma exibindo a sua suposta linhagem, a sua suposta história, né, e isso aí acaba num litígio judicial, né, e quando o Crowley, mais uma vez o Crowley, né, mais uma vez ele vê nessa situação ali uma oportunidade também de obter algumas vantagens do Lewis, que já era uma organização que estava crescendo, enfim, o Lewis é cada vez mais rico, a organização cada vez mais rica, então o Crowley, ele tenta novamente se aproximar, e oferece para o Lewis o apoio, não o apoio contra o Climber. Mas o Lewis recusa, mais uma vez, obviamente ele não era bobo, né, estava vendo ali a intenção de obtenção de vantagem, então ele recusa essa oferta do Crowley. Bom, o Lewis, então, ele falece em 1939, né, e o cargo dele como presidente da Amorque, o Imperator, né, passa para o filho dele, que é o Ralph Maxwell Lewis, né, e o Ralph Maxwell Lewis, ele promove uma reforma dentro da Amorque, então, assim que ele assume, ele tira de circulação a maioria das monografias, dos rituais e tudo mais, e ele reforma, enfim, ele coloca outros materiais, outras coisas e busca outras fontes para agregar mais coisas ali nos ensinamentos, enfim, ele muda, né, ele revisa tudo isso, e depois ele lança, digamos assim, um novo material da Amorque, até em grande parte isso, para evitar novos litígios judiciais, tendo em vista que grande parte do que o Lewis, do que o Lewis pai, né, ele coloca nessas monografias, ele chupinha de outras ordens, né, ele tira lá da Sociedade Teosófica, ele tira da Fraternidade Hermética de Luxor, ele tira da OTO, ele tira da própria Fraternidade Rosa Cruz, ele tira de diversos livros ocultistas, enfim, é uma verdadeira coxa de retalhos, e o Ralph Maxwell Lewis, né, o Lewis filho, ele procura evitar mais embrólios judiciais, retirando esse material de circulação e dando uma mudada, dando uma repaginada nisso, justamente para evitar novos problemas, né. Bom, e o Ralph Lewis, ele falece em 1987, né, e aí o cargo de Imperator, de presidente da Amorque, passa para o Gary Stewart, né, o Gary Stewart, ele assume em 1990, né, e três anos depois só, ele é afastado, né, ele é afastado pela diretoria da Amorque, que o acusa de apropriação indébita, enfim, vira uma outra guerra judicial, né, digna de uma verdadeira novela, que até hoje isso aí ecoa, né, o Gary Stewart fundou uma outra organização, também chamada Rosa Cruz, e ambas se acusam, e ele diz que é o Imperator de fato, que ele é o chefe de uma ordem martinista da Tom dentro da Amorque, enfim, existe aí uma série de outros detalhes, que talvez, sei lá, um dia a gente pode conversar sobre isso, né. Então, o Gary, ele é substituído por um francês, né, pelo Christian Barnard, né, que é o atual Imperator da Amorque, né, e continua até hoje. Então, por isso que a sede da Amorque agora fica na França e não mais lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né, como eu disse que ia falar no começo aqui do vídeo. Bom, mas e aí? Então, eu contei aqui em termos muito rápidos, muito gerais a história da Amorque, mas e aí, a Amorque, como é que é em termos doutrinários, né, como é que isso se dá? Bom, a Amorque, ela em termos doutrinários, era uma imensa panopra de doutrinas ali, neoespiritualistas, doutrinas pseudo-esotéricas, doutrinas pseudo-científicas, né, que são retiradas de diversas fontes diferentes. Então, como eu disse, desde a OTO, a Sociedade Teosófica, a Golden Dawn, o Espiritismo, enfim, tudo o quanto apareceu aí nesse período de neo-esoterismo, de pseudo-esoterismo, de neo-espiritualismo e etc., foi sendo agregado lá pela Amorque. Então, desde uma ritualística extremamente confusa, com elementos maçônicos, com elementos de cultos, por exemplo, da Roma Antiga, não muito bem compreendidos, enfim, com a questão das lendas dos manifestos Rosa Cruzes lá do século XVII, né, tudo isso muito misturado, muito amalgamado, né, Então, isso aí se compõe em uma verdadeira coxa de retalhos, não tem uma doutrina muito clara, muito bem estabelecida, né, e essa amálgama, né, essa coxa de retalhos é passada aí através dos diversos graus, né, que a Amorque propõe. Esses graus, eles podem ser realizados em casa, através de monografias que são enviadas para o, enfim, um membro, e depois de um determinado tempo, a pessoa pode passar a frequentar lá o que eles chamam de graus de tempo, iniciação de tempo, né, e é interessante porque o sistema de pagamento também, ele é um sistema de pagamento cumulativo, então existe uma taxa devida para a grande loja, existe uma outra taxa devida para o organismo afiliado, depois à medida que você vai fazendo parte de outros grupos que tem também ordens, como a TOM, a tradicional ordem martinista, você passa também a pagar a grande epitada e depois a seu organismo afiliado, enfim, é um sistema bastante lucrativo, é um sistema bastante lucrativo, e é um sistema que também não oferece nada de verdadeiramente esotérico, de verdadeiramente tradicional, e aí a gente fica um pouco triste, um pouco chateado pelo fato de que a gente vê às vezes muitos maçons envolvidos nisso, e alguns até acreditam mesmo nessas origens egípcias, afirmam que a maçonaria e a morque seriam alguma coisa do tipo primas, e que, enfim, até exibem os seus graus dentro da morque como se fossem uma prova de conhecimento esotérico, de conhecimento espiritual muito convincente, muito importante, então a gente fica, enfim, às vezes a gente evita até comentar esse tipo de coisa, para não constranger a pessoa, mas, enfim, esse canal tem como objetivo dizer algumas verdades, às vezes essas verdades não são muito convenientes para todo mundo, houve até no Palácio do Lavradio, no Rio de Janeiro, uma cerimônia de entrega de homenagens ao pessoal da morque, o que eu achei, quer dizer, isso faz muito tempo já, mas assim, eu vi a notícia, achei extremamente lamentável a falta de conhecimento dos maçons em relação a essas coisas, mas, é vida que segue, não há nada que possa ser feito, eu não tenho nenhuma autoridade institucional para coibir esse tipo de coisa, é interessante saber também que a morque em alguns países ela é classificada como uma seita, se você procurar, por exemplo, na internet, existe um site chamado Prisioneiro da Morque, em que há uma série de denúncias bastante graves em relação de um membro, enfim, é algo a se ter com uma certa atenção, sem muita crítica, sem muita crítica irracional, mas sem muita crença também, é importante pesquisar, é importante ver bem o tipo de ação e o tipo de desenvolvimento dessa organização, assim como de qualquer outra organização, antes de, enfim, dar a sua confiança, dar o seu crédito para esse tipo de coisa, mesmo porque ensinamento esotérico via monografia, enfim, auto-iniciação em casa, na frente de um espelho, e outras coisas do tipo, não tem absolutamente nada de tradicional, não preciso nem repetir isso aqui, e também não tem absolutamente nada a ver com o Egito Antigo, e muito menos com os Rosacruzes originais lá do século XVII, ok? Obrigado pela sua atenção, vou deixar aqui na descrição os links para os meus mais recentes trabalhos, se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, não esqueça, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, e até o nosso próximo vídeo, muito obrigado, e tchau!